Fiquei em silêncio e ouça o vento lhe acalmar Antes de abrir os olhos, relembro o sonho que lhe fez chorar Ouvindo o dia, atravessando a noite Seus passos são águas, distantes em algum lugar Eu fiz a dor, refrentei a Deus sozinho Eu tive dúvidas em minhas mãos Um peito, um punhado de areia Se exalhando por entre os meus dedos E o que restou? Apenas meus segredos Apenas meus nervos Antes de dormir Mas agora sou mais forte Se eu penso existir Não temo mais a morte Não devo mais fugir São sombras e luzes Entre dias e noites São cinzas e pedras Entre o meio e o fim Um ponto exato Entre o chicote e o açoite Eu não me perdi Eu não me perdi Eu me mantive sereno Ainda que longe de casa Mas sempre perto de mim E agora a alma está livre Atravessando os oceanos Voltando pra casa Amor me chamando Despertando do sono profundo Despertando do sono profundo Estou acima das nuvens Não vou mais voltar Ainda... Ooooo.... Aיכely... A particulare com quatro Seguindo a minha paus Quem é lasciare a cosplay Legenda Adriana Zanotto